Ei, Chip Dogs, Pista Quente, é isso aí galera, ó, vamos fazer uma cobertura aqui de leve, aqui no, na Shot Fair, eu sei que tem muita gente muito doida pra tá aqui, eito no primeiro dia, no primeiro dia onde a mágica tá acontecendo, pessoal, primeiramente ó, vamos começar aqui, é um evento com vários expositores de marcas renomadas aqui, eu tô aqui com a Five Eleven, a Five Eleven que tem aí um, porra, uma gama de equipamentos maneiros, vamos entrar, vamos entrar pra conhecer, vamos dar um confere aqui ó, Five Eleven, eu sou muito fã dessa marca já há muito tempo, tem uns equipamentos tops, ó, aqui a gente tem desde mochilas, é, fardamentos, é, fazer um giro rápido aqui pra poder cobrir o restante aqui do, da, da feira, deixa eu ver se eu consigo passar um pouquinho aqui pra vocês, deixa eu ver, ó, vários equipamentos maneiros aqui, onde vocês vão poder conhecer aí, quem não conhece ainda marca uma oportunidade de conhecer, e, bom, as mochilas não tem nem o que falar, são mochilas impecáveis, um, uma feira bastante completa, diga-se de passagem, aqui, o estande da Taurus, Megusta, ó, trabalhei muito com isso aqui, ó, ó, trabalhei muito, CTT 9, CTT 40, porra, muita coisa maneira aí, e olha só quanta coisa maneira, vamos de T4, 5,6, olha só, olha só, olha só a cloflagem, né, desse equipamento, que maneira, Ragging Hunter, essa daqui é pancada, hein, um baita equipamento aí, é, pra caça, não, não para defesa pessoal, pelo amor de Deus, defesa inicial, nada disso, é, um equipamento fantástico, e aí, pessoal, ó, várias marcas de renome, com essa daqui, não tem nem o que falar, essa daqui eu sou fã, e, cara, não tem como ficar longe, aqui, ó, Recarga Club, máquinas de recarga, a Wolf, porra, a Wolf não tem linha, não é bom, eu sou fã, é, já de carteirinha aí da Wolf, e é isso aí, galera. Consegui existir aí, peguei uma placa modular aí, pra perna, perneira aí, né, ontem já peguei um coldly, é, coldly lateral, tá muito parado, o preço tá bom pra caramba, tá valendo a pena, cola aqui é o último dia da Xote, cola aqui na Marte, tem muita coisa bacana aqui na loja, na feira inteira, tamo junto, pista quente. Pessoal, colando aqui, no estande da Taurus, os equipamentos que estão à disposição, para manuseio, conferência aí, pessoal que, os CACs, os operadores, é, quer conhecer, não conhece ainda os equipamentos, olha, nós temos aqui vários modelos, e, tá aqui pra conferência, pra manuseio, pistolas, envolveres, as carabinas, os fuzis, e olha só isso aqui, galera, pra, né, a galera da GCM aqui, fortalecendo também, olha, isso daqui, olha esse painel aqui, fantástico, eita, me gusta, me gusta muito, ó. Ó, tamo aqui no encerramento da Xote Fer, aqui, ó, não, Wolf, Wolf Ataque, o que, Maurinho, a DC Caissara, bolinho em fogo primitivo, ó, todo mundo, o David tá lá atrás, ó, família aí, não, e é isso aí, pessoal, ó, Limena tá, Cristiano, do, Limena Survival, carinha, tá lá, ó, sentei, o cupom já utilizado, e é isso aí, pessoal, não sei se quer ser, ó, saúde, ó, agora todo mundo fala assim, ó, um insta game, um insta game, e aí, ó, tem, 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 ó, ó, tem, ó, tem,